A operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal começou a zero hora dessa quarta-feira e vai até a meia-noite de domingo. Durante os cinco dias, a fiscalização será reforçada na BR-101 aqui no norte do Espírito Santo. O objetivo da operação de Corpus Christi, assim como de todas as outras operações da PRF, é que a gente tenha um feriado tranquilo nas estradas. Então, nesses quatro dias, a gente vai intensificar a fiscalização de ultrapassagem e de alcoolemia. Para isso, as viaturas vão ter nos postos também os etilômetros, que são os aparelhos de bafômetro, podendo fiscalizar os usuários em todo momento. E também os radares, nós vamos atuar também bastante com o radar nesses dias, a fim de coibir a velocidade excessiva. A fiscalização vai acontecer do quilômetro zero, divisa do Espírito Santo com a Bahia, até o quilômetro 200 em João Neiva. Como o intuito é evitar principalmente acidentes graves, os condutores precisam redobrar a atenção nos trechos considerados os mais violentos. É o perímetro urbano de Linhares, né? A região ali que vai do quilômetro 149 ao 139 ali, o usuário deve ter bastante cuidado, até porque a cidade de Linhares cruza bastante ali, bastante vias que cruzam para a cidade com a BR ali no meio. Então o usuário deve ter bastante atenção. O perímetro de São Mateus também, a gente verifica bastante acidentes. Um dado positivo é que o número de acidentes com feridos graves reduziu. E para continuar com essa estatística, a dica da PRF é não ter pressa de chegar ao destino, entre outros cuidados. A gente sempre fala da questão da manutenção do veículo, né? Verificar se está tudo ok, faróis, paletas, porque a gente está com o tempo nublado, então parabrisa, tudo isso, está ok, pneus. E na estrada, uma vez que ele já esteja na estrada, bastante cautela, calma, para ele chegar no destino com tranquilidade. Então não forçar a ultrapassagem, esperar o ponto permitido, verificar a sinalização da BR. E para aliviar o trânsito durante o feriadão prolongado, veículos longos estarão proibidos de circular das 6 horas da manhã até o meio-dia de quinta-feira e das 16 horas até a meia-noite de domingo. O fluxo de veículos na BR-101 Norte ainda era tranquilo no início da tarde dessa quarta-feira. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que o movimento nas estradas aumente a partir das 18 horas. E vale lembrar que os veículos, a partir de agora, precisam circular com os faróis baixos acesos durante o dia. A lei começa a ser aplicada em 45 dias e quem descumprir a determinação pode perder 4 pontos na carteira de habilitação e pagar uma multa no valor de R$ 85. R$ 85.